Qual é o balanço da 15ª edição do Rio Info? Bom, é... fazer um balanço aqui do Rio Info. Caramba, evento grande, evento movimentado. Você sabe que a gente procura todo ano, a cada edição, reinventar e inovar no Rio Info. E olha só, eu poderia falar muito da nossa programação, do conteúdo, de tudo. Mas eu quero focar, eu acho, numa coisa que é muito importante. O público do Rio Info. Uma mudança muito grande no público do Rio. Você está vendo a turma mais jovem, está vendo um público feminino em peso aqui no presente, no Rio Info. Participando das palestras, participando das conferências, das atividades de negócio. E não é participando só assistindo, não. É contribuindo e estando lá presente. Então, o meu grande destaque seria esse. É a mudança do perfil de público. O pessoal vira para mim, não, está cheio de gente que não está usando terra, né? Você está até mal de terra. Mas eu acho que é isso aí mesmo. É um público jovem, é um público que está conhecendo aqui, já está interagindo com a tecnologia da informação. Está atuando com a TI e de uma forma transversal. Então, acho que isso daí realmente, para mim, é o grande destaque do Rio Info é esse. Nós temos duas sessões muito importantes no Rio Info. O Salão de Inovação e a Sessão de Negócios. Qual é a variação? Nós tivemos os premiados do Salão de Inovação. O vencedor, a gente tem aí, tem a Cria. Qual é a variação que você faz? Olha, começando pelo Salão da Inovação. Então, a gente teve aí, num ano difícil, de economia difícil, a inovação é cada vez mais importante. Então, a gente teve aí projetos do Rio, do interior do Rio e do Brasil como um todo, participando, apresentando. Foi um dia intenso aqui no Salão de Inovação, com muita palestra, com muito pitch. O pessoal ligado, vendo a experiência da turma mais velha um pouquinho, mais madura. E isso daí é que eu acho que é o grande legado do Salão. É essa troca de experiência, essa mistura, essa possibilidade do pessoal melhorar, aperfeiçoar, repensar seus projetos. É claro que a gente teve um vencedor, que é a turma da N2N, aqui do Rio. Mas, como eu costumo dizer, o vencedor do Salão de Inovação, ele normalmente é um produto tão maduro que ele vai acontecer de qualquer maneira. Mas, os maiores vencedores do Salão de Inovação, na minha visão, é a turma que consegue ter uma oportunidade de repensar, de reprojetar, de reorganizar os seus projetos com os feedbacks que eles obtêm aqui dentro. Sessão de negócios. Sessão de negócios. A possibilidade de você estar ali sentado, tendo contato com empresários de diversos estados do Brasil, do exterior. E esse ano foi uma coisa tão intensa, tão intensa, que a gente teve duas sessões. A gente teve, primeira sessão, o pessoal se inscreveu, lotou. A gente teve que abrir, pela primeira vez a gente abriu para uma segunda sessão, o pessoal se inscreveu muito rápido, lotou. Eu até acho que se a gente abrisse a terceira, ia lotar também. Então, foi um grande sucesso. Agradeço muito o pessoal do SEBRAE, que foi quem coordenou as sessões de negócios. E a gente agora já está com um monte de planejamento para 2018 em relação às sessões de negócios. Pois é, eu ia perguntar. A 15ª edição do Rio Info está terminando. A 16ª edição já está começando. O que vem? Uma das questões aqui da 15ª foi a interiorização. Vocês levaram o Rio Info para o interior do estado do Rio. Isso vai continuar? O que você está planejando para a 16ª edição do Rio Info? Olha, a 16ª edição do Rio Info, eu te diria, até que já começou. Porque com essa ação que a gente teve, apoiado pelo TEI Rio, de interiorizar o Rio Info, isso foi muito importante. A gente trouxe gente do interior do Rio, que não era uma... Não é que não vinham nas outras edições, mas a gente teve uma intensidade da turma muito grande. Então, as outras cidades que estavam por perto, quero fazer também, quero fazer também. Então, o calendário do ano que vem, ele precisa ser um calendário de uns 15 meses para a gente conseguir acomodar isso tudo. Então, a gente vai ampliar definitivamente no interior do Rio. Isso daí é uma ação irreversível. Acho que foi um grande acerto. E a grande novidade é que o pessoal de outras cidades já está querendo também fazer os seus encontros Rio Info lá. Então, a gente já falou com Vitória, a gente já falou com São José dos Campos, a gente já falou com Maringá, a gente já falou com Belo Horizonte. Então, a gente vai ter um grande novidade. É que o retorno dos cariocas foi excelente, mas principalmente o pessoal que veio de fora, não teve ninguém que não viesse a gente cumprimentar. Olha, parabéns pela programação, é isso mesmo. A gente gosta de vir no Rio Info, já faz parte do nosso calendário. A gente faz questão de, nesses três dias, estar trazendo os empresários, os chefes de delegações de fora, eu digo, né? Estar trazendo os empresários, porque é um momento aqui que a gente tem as lideranças de TI, a gente tem um momento de negócios, a gente tem um momento técnico. Então, o Rio Info realmente é um polarizador e faz do Rio de Janeiro realmente um grande polo de TI. Não só para negócios, não só para tecnologia, mas para encontros, né? Então, isso acho que é muito importante para o Rio. Quando é que vai ser a 16ª edição? A 16ª edição vai ser em setembro do ano que vem, que já é tradicional do Rio Info, aí na chegada da primavera. Então, peço que o pessoal já coloque aí no calendário Rio Info 2018, em setembro. E a gente vai já já começar a soltar algumas novidades, para manter o pessoal aí ligado. Até lá! E a gente vai já começar a soltar.